Salve, salve galera, salve, salve molecada, voltamos trazendo mais um vídeo para vocês aí pessoal, estamos trazendo um caminhãozinho bem interessante e bem curioso, quero que vocês acompanhem o vídeo até o finalzinho para vocês não perderem uma coisinha que eu achei bem interessante, pessoal esse é um caminhão, um Mercedes-Benz LS1634 também, mais reboque, volcador Patronelli, não está aqui o criador, não tem o criador do mod, mas a gente vai estar deixando todas as informações do mod, está aqui, edição do mod JP3D, e imagem JP3D, beleza meus queridos? Então vamos aqui configurar o caminhão, a única coisa que eu já falava que eu não gostei foi dessa cor azul aqui, que não tem como trocar, mas vamos configurar nosso MB chique do bacana aí, e vocês depois fiquem ao gosto e ao critério de vocês, beleza? Vamos fazer uma configuração rapidinha aqui, é mais um caminhão para a gente jogar no rígido, aqui na cabine não tem nada, chassi único, motor de 340 e transmissão de 16 única, interior também não temos nada, aqui você pode definir a cor do seu caminhão, aí se você quer deixar um azul, aí você define uma cor que você goste, aqui né? Coloca uma cor mais ao gosto de cada um de vocês, eu acho que eu vou deixar o meu aqui no... Ah, eu vou deixar um azul né? Para combinar com essa, essa, essa... Ah, para ficar igual, vai ficar um azul muito claro né? Não sei se combina, se não combina, um azul muito claro, mas podemos dar uma escurecida aqui, para ver se não fica tão feio, então vamos lá, vamos lá para a gente continuar... Ah, tio Claudio, seu orelhudo... Ah, tio Claudio, seu orelhudo... Ah, tio Claudio, seu orelhudo, aí Claudio... Ah, uma cor um pouquinho... Diferente, bom, para não ficar igual, igual essa daqui né? Ah, vamos ver um dos acessórios pessoal, aqui que é o legal, que você pode colocar... Ah, uma areia né? Um granito e uma terra, achei legal a terra, se você não quiser, você pode também no... Ló... Ló... Nado... No... Mas eu prefiro colocar uma terrinha aqui, beleza pura né? Aqui nós temos guardadores, seria os... Os... Para lamas né? Vamos deixar no preto mesmo, beleza né? E nós teríamos um lameiro de um lado, Depois vamos ter que pôr um lameiro No lado de cá Beleza Aí você tem aqui em cima Você vai ter a opção Do climatizador Vamos deixar ali Tem uns que eu não coloco Aqui no bigodinho você pode pôr este Achei legal este aqui De baixo Aqui eu não curto Isto aqui Muito feio, esquisito E aqui não sei o que muda Ah tá, agora já vi Alguma coisa aqui Ah, faixa É, já deu Eu não gostei da cor deste reboque Aqui, não sei se Escape, né pessoal Vou deixar isto aqui Eu não curti a cor, mas beleza Assim mesmo, é o que a gente tem para hoje Como sempre eu falo, se você tiver um pack De rodas, você vai colocar A roda ao seu gosto E ao seu Critério aí Para ficar Um conjunto bem bacana Eu gosto muito De usar Esta aqui Que é de uma DLC Que eu tenho De pintura Eu acho muito bacana Mas tem aí também Sempre a do Lucas Santana Show de bola Ficou Bacaninha Vamos trocar esta daqui Pessoal Vamos colocar esta daqui Que dá um Um azul aqui Em volta Aqui Fica legal Beleza Então acho que aqui Nós já mostramos Tudo, né É bem simples, né pessoal É bem Um mod Bem simples mesmo Mas fica aí Que tem uma coisa bacana Vamos ver aqui no interior Se tem uma coisa Para a gente pôr Aqui vão ter as antenas Não sei se as antenas São realistas Tá pessoal A gente está Configurando junto Mas vamos deixar as antenas Ali Se não for realista A gente depois Tira elas Beleza No mais Não temos Mais nada Então vamos fazer o seguinte Presta atenção Vamos comprar o danado Agora que vem A parte Legal, né Vê Bacana Olha o nosso MBzão Do último vídeo Que a gente postou Para vocês Agora já vem O nosso gerente De caminhões Claro Vamos pegar O nosso Mercedes-Benz LS1634 E vamos Dirigir Vamos lá Ainda tem A surpresa Para vocês Tem a surpresa Ainda Eu achei interessante Essa parte Que eu vou estar Mostrando agora Para vocês Espera a gente Entrar no caminhão Lembrando A gente está Numa APA Para fazer Aquele mesmo Procedimento Do rígido Para vocês Poderem Pregar as cargas No rígido Claro A gente vai Ligar o caminhão Aqui Deixa eu Já arrumar Minha câmera Aqui A gente vai Ligar o caminhão Vamos testar O som Antes de mais nada A gente vai Vim aqui Compra de Rebox E vamos Comprar O Nosso Segundo Rebox Ó Viu só Pessoal Ah Falei Para vocês Aí a gente Vai fazer O mesmo Procedimento Ah não É que não A gente vai Colocar Terra Pessoal A gente Não vai Configurar As rodas Porque normalmente Se sabem É mexer Nas rodas Aqui Fica uma Roda É As rodas Ó Eu vou tentar Vamos ver se não Ó lá Tá vendo Fica um Um horror As rodas Fica Uma lucra Então já Recomendo Vocês Não É Não 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 mexerem Nas rodas Não vai Ficar Ó O que Tava Essa Voltou Normal Voltou Normal Pronto Aqui Eu já Mexi Aqui Aqui Muda Aqui Tá vendo Ó Não Muda Muito Não Muda Não Muda Não Muda Não Muda Beleza Então a gente Confirma E a gente Compra Vamos escolher Aqui Né Colocar Aqui Legal Né Beleza Pura Aí Nós vamos Vim Cadê Nossa Agora Vamos Atrelar Ao Nosso Caminhão Peraí Vamos Lá Opa Fizemos Errado É Gerente De Rebox A gente Vai Nesse Daqui Qual Que É Que Agora Tem Que Esperar Aparecer Né Vamos Esse 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 Opa É o Bitrain Usar Sim Vamos Ó Já Está Chique Do bacana Só que Agora A gente Precisa Que Apareça Cargas Para A gente Ó É Vamos Ver se Já Vai Aparecer Porque É Na Verdade Ó Tá vendo Já Apareceu Aqui Para A gente Ó Aí Claro Você Vai Simul Vai Ter Que Pegar Alguma Coisa Né Para Você Não A gente Não Precisa Pegar O Reboque É Colocar O Reboque De Carga Seca Do EA Já Coloca Só 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 A gente Pegar Marcar E Buscar As Cargas Agora Vamos Ligar O Bruto Aqui Para A gente Testar Vamos Ligar Nossa Parte Elétrica Não Sei Qual O Som Do Caminhão Vamos Aqui Vamos Ligando O Bruto Chique Do Bacanizado Pessoal Os Vidros Você Viu Com o Vidro Do Motor Aqui Ó Ó Ó Ó Funcionando Pessoal Então Show De Bola Vidros Funcionando Buzina Não Estão Funcionando Mas A gente Vai Colocar Um Pack Podemos Colocar Um Pack De Som Aqui Para Funcionar Essas Buzinas Temos Que Testar Talvez O Fernando Gamer Funcione Ó Então Pessoal Eu Achei Bacana 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 Mais Aí Para Vocês Poderem Curtir E Se Divertir Aí No Seu ETS 2 1.38 Um Mod Diferente Né Pessoal Ó Vamos Dar um Pouquinho Com o Mod Para A gente Testar Deixa Uma Setinha Aqui Nesse Pessoal Deixa A gente Entrar Aqui Ó O Camilo Abriu Um Espaço Que Vamos Passar Pelo Meio Dos Dois Aqui Opa Vamos Subir Na Calçada Tiozinho Tio Claudio Bacana Né Cris É Um Mod Diferente Né Mod Gringo Aí Diferente Conteúdo Bacana Que a gente Tá Trazendo Pra Vocês Vou Convidando Vocês A Se Inscrever No Canal Do Tio Claudio E aí Pessoal Chique Do Bacana Né Ó Uma foto Pra gente Fazer Nessa Capa Aí Galerinha Mais um Modzão Top Demais Que a gente Tá Trazendo Pra Galerinha Aí Do Youtube Espero Que Vocês Gostem Espero Que Vocês Tenham Entendido O Esqueminha Ninja Top Das Galáxias Nosso Bruto Nosso MBLS Chique De Bacana Rodando No Mapa EA Vou Estar Deixando Claro O link Sempre De Todos Do Mod Pra Você Poder Baixar Os Créditos O Download Do EA Mod Extra A gente Sempre Traz Mod De Tráfego Reboques E outras Coisas Sempre A gente Deixa Uns Mod Bacana Outros Caminhões Pra Vocês Chique Do Bacana Meus Queridos Falar Comigo Eu Curti Pra Caramba Achei Bacana Eu Gostei É Um Mod Leve Tá De Fazer Outro Print Aqui Queridos Opa Tio Claudio Deixa Foi A Faixa Que A Gente Tá Né Tio Cláudio Vamos Fechar O Povo Não Vamos Fechar O Povo Não Tio Claudio Pelo Amor De Deus É Multa 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 Queria Fazer Um Print Com Os Caminhões Passando Ali Atrás Mas Não Foi Possível Mas Legal Pessoal Modizão Tá Pra Vocês Mais Um Mod No Canal Do Tio Claudio Sempre Vamos Convidando A Galerinha Que Não É Inscrito Do Canal Opa Da Setinha Não É Inscrito Do Canal Do Tio Claudio Se Inscrevam Aciona O Sininho Deixa Aquele Like Maroto Compartilhe Estamos Sempre Procurando Trazer Mods Bacanas Pra Galera Fechar O Vidro Aqui É Uma Coisa Que Eu Percebo Assim Ó Ó Você Só Consegue Perceber O Vidro Bem De Pertinho Ele É Meio Né Praticamente Não Demonstra Tanto Que Que O Vidro É Abriu Ou Fechou Mas Você Percebe Pelo Som Né Som Abafa Talvez Pode Melhorar Isso No Mod É Um Mod Simples Mas Pessoal Tem Mais Uma Dica Pra Vocês Espero Que Vocês Tenham Gostado Rodamos Pra Caramba Com Modizão Ó Então Pessoal Tá A Dica Mais Um Mod Chique Do Bacana Espero Que Vocês Gostem Espero Que Tenham Curtido Baixem Deixem Nos Comentários Compartire Com Os Amigos E Lembrando Sempre Nós Vamos Trazer Live Com O Mod E A 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 Simples Simples Fácil Compra Carreta Engata Ela Já Vai Entender Né Porque Nada Mais A Carga Invisível Do E A A Carga Seca Do E A É Um Reboque Invisível Que Você Está Engatando No Seu No Seu No Seu No Seu Caminhão É Um Reboque Invisível Então Aqui Nós Estamos Aqui Só Que Aqui Nós Já Foi Realmente Engatado Um Outro Reboque Né Então Serve Aí Já Para Você Poder Pegar As Cargas Secas Opa Estacionar Nosso Caminhão Então Beleza Pura Fica Então Uma Dica Mais Um Mod Maroto Obrigado Você Que Me A A Que Segue O Canal Você Que É Inscrito No Canal Agradecer Os Membros Também Do Canal Do Tio Claudio Aos Membros Parceiros E Companheiros Aí Tamo Junto Misturado Galerinha Massa Muito 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 Obrigado Mesmo Pelo Apoio De Todos Vocês Deixa Pô Um Pocinho Para Frente Aqui Os Logos Dos Meninos São Membros Família Rudeu Para Sempre Estão Aí Sempre No Descritivo Chique Do Bacana Sempre Tá Então pessoal Fiquem com Deus Um forte abraço Obrigado pela presença E fui Queridos Tchau